Fala Gurizada Medonha, sejam todos bem-vindos a Remorso Mecânica Automotiva, o seu canal de mecânica aqui no YouTube. E hoje de novo eu estou trabalhando em gosto de outro carro. Você é louco, cachoeira? A gente está com um Voyage G6, problemas aí de falta de compressão, temos dois cilindros mortos. O carro veio do Rio de Janeiro, com cabos novos, bobina nova, velas bem usadas. A gente fez todos os testes e vou mostrar para vocês o que vai acontecer. Mais embaixo de outro carro de novo, profissão de espaço. Ah, cansei disso. E vamos lá Gurizada Medonha, vamos começar a fazer os testes aqui no nosso Voyage. Já tirei minha bobina, meus cabos lá. As velas do nosso amigo estão aqui, ó. Aí pode ver que tem uma aqui assim, ó. Essa aqui, tá com até que a ponta amassada ali. São velas bem antigas já. A bobina é nova, mas é paralela. Não aconselho muito, mas funciona. O que a gente vai fazer aqui agora, vamos pegar a compressão do motor. Vamos ver o que está acontecendo com esse carinha aqui. Eu vou medir a compressão. As medições foram feitas e vamos ver aqui o que a gente encontrou, né. Nosso bloquinho aqui. Opa, muita luz. Primeiro cilindro zero, segundo cilindro zero, terceiro cilindro 12 bar e quarto cilindro 11. Por que dois cilindros zeros? Qual é a minha suspeita aqui? Os dois cilindros estão com zero boteco, quer dizer, zero bar de pressão. Porque muito provavelmente queimou a junta entre cilindro 1 e 2. Aqui queimou a junta, rompe ali no meio, naquela parte mais fininha da junta, né. E acontece isso aí. Os cilindros ficam descomprimidos. E por isso fica dando aquele barulho de batida de pino, aquela coisa. O carro falha, não tem força, não tem nada. É cheiro de combustível cru no escapamento. Mas por que que queimou a junta entre cilindros? Na maioria dos casos, catalisador entupido. Mas a gente só vai conseguir descobrir isso depois de consertar isso aqui e fazer funcionar. Fala galerinha, comprometido aqui. Tudo limpo, tudo muito lavado, tudo muito bacana. O nosso Voyage agora parece novo. Agora que tá tudo limpo, tá pronto, não precisa fazer mais nada. Ah, não. Nós vamos desmontar tudo isso aqui. Vamos remover esse cabeçote. E vamos levar pro tio Berger. Nosso tio Berger lá. Vai dar aquele talento especial que só ele sabe fazer. Bora galera. Vamos trabalhar. Vamos desmontar. Vamos tirar todo esse conjunto fora aqui, ó. Eu vou dar uma pré-desmontada. Quando tiver quase pronto pra tirar, eu chamo vocês pra vocês assistirem saindo. Fechou, turma. Estamos aqui com o cabeçote de Voyage comprometido. Ali está, ó. Bem nessa parte aqui, ó. Queimou o cilindro entre cilindro 1 e cilindro 2. Como é que a gente tem certeza? Olha a junta. A junta partiu ali, ó. Arrebentou tudo, ó. Ela fica ali, ó. E fica dando aquele estouro. Por isso que cilindros não tem compressão. A junta fica assim, ó, cavalo. Pronto. Pronto. Aqui, ó. A junta vai aqui, ó. Eu sou bom mesmo. Virei a junta ali. Prontinho. Mas quem é o culpado disso? Antes de que eu explanar quem é o culpado disso, eu quero mostrar uma coisinha pra vocês aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue ver ali. Vamos, vamos, peraí. Eu tremei aqui. Tremei, tremei. Assim, ó. Vocês estão vendo aquele pó ali? Olha, ó. Você sabe o que é isso? Isso aí é resto de catalisador. Olha aqui, gente. Olha lá dentro. Olha lá dentro. Uma farinha, ó. Olha aqui. Esse é o resto do catalisador. Vamos ver aqui, ó. Viu? Vocês estão vendo, ó? Por que o resto do catalisador? Deixa eu pegar aqui. Trabalhando de noite. Estou de chinelinha aí. Olha lá. Olha o catalisador. Olha o catalisador lá. Virou em nada, gente. Olha lá. Já era o catalisador aqui. Normalmente, quando queima junta entre cilindros, o grande culpado é o catalisador. E tá aí, ó. Totalmente estupido. Vamos virar isso aqui, ó. Vamos virar. Olha lá. Olha o que virou ali. Olha o nosso catalisador. Olha o catalisador aí. Então tá aí, turma. Você tem um problema de carro queimando de um teto de cilindros. Corre ali. Tira o catalisador. E dá uma olhadinha. Muitas vezes, ele é o grande vilão. E nesse caso aqui, não fugiu a regra. Não, não é muita luz pra botar lá dentro. Mas olha só, cara. Totalmente destruído. É mole, hein? Vamos lá. Mais um cabeçote pra ir lá pro Tio Berger. Junto com o da Fiorino, que vocês já assistiram o vídeo aí. E é isso aí. Bora lá que por hoje é só. Ah, mas tem mais um detalhe que eu quero mostrar. Tem mais um detalhe que eu quero mostrar. Isso aqui é o sensor de rotação ali em cima. O sensor de fase, que seria que tá no cabeçote, né? E vocês tão vendo o que é esse alumíniozinho aí. Esse pózinho, essa gosminha. Isso aqui, ó. É pó de alumínio. E esse pó de alumínio vem da onde? Desgaste do cabeçote. Vamos ver se esse comando aí não tá morto, né? Vou conversar com o cliente. Provavelmente esse carro aqui já tava dando aquelas piscadinhas de luz do óleo aí na lenta. É, turma. Só surpresa, né? Só surpresa. Até eu te disse um inscrito disso aí. Poxa, Marco. Eu só vejo tu pegar bronca aí, né? Que tristeza, hein? Mas é verdade. Que tristeza. Só bronca aqui mesmo. Mas a gente resolve, né? Você tá vindo pra cá porque a gente resolve. É isso aí. Ó lá. Ei, lasqueira. Ah, feito. Ah, vamos dizer agora que eu estraguei o sensor porque eu joguei no chão, né? Só que faltava. Então tá, né, turma? Vamos lá. Que os engenheiros da internet aí são complicados, né? Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Vambora. Fala, galerinha. Tá aqui nosso Voyage já. Já limpei os pistões o máximo que deu. Vamos dar a entrada aqui numa junta de aço agora. Junta bacana. Mas o que que aconteceu que a junta explodiu? Vocês lembram, hein? Ó. Uma junta aqui explodiu. Mas por que que essa junta explodiu ali? Qual será o motivo? Um dos grandes motivos aqui foi porque o catalisador entupiu. Mas por que que o catalisador entupiu? Muito provavelmente que algum bico travou aberto. Isso a gente vai ver na máquina daqui a pouco. Mas, primeiro... O cabeçote novo tá ali, ó. Nós vamos começar... A montar ele. Limpar esse coletor. Limpar aquele corpo. Que o corpo tá tenebroso. Aquele cantinho tá limpo ali. Eu comecei a passar a unha ali pra ver como é que tá. O catalisador tá aqui. Eu acabei de remover os resíduos dele, ó. E eu quero mostrar algumas coisas pra vocês, aí. Um catalisador... Vamos ver se vai focar aqui. Aqui. Um catalisador que derreteu. Olha o jeito que ele ficou, ó. A massa derretida dele. Estão vendo aí, turma? Só pra você imanar ali um pouquinho. Olha aí. Esse é um catalisador que derreteu. Vamos pegar outra peça ali. Deixa eu ajeitar aqui as pecinhas. Que eu vou mostrar pra vocês. Pronto. Tá ali, ó. Pronto. Pronto. Agora eu ajeitei tudo, ó. Vocês estão vendo aí, né? Um catalisador que derreteu. Ele deveria ser assim, ó. Uma colmeia limpinha, ó. Que nem essa aí do centro. Mas ele foi derretendo. Foi aquecendo. Foi derretendo. E ficou assim, ó. Olha esse. Triste, né, gente? Triste, triste. Voltando aqui pro carro. Ó. Os pistões não conseguiram limpar mais aquilo. Junta a metálica. E a gente vai começar a montagem aí. Eu primeiro vou, ó. Montar esse carinha aqui. Botar coletor. Botar escapamento. Botar admissão. Botar tudo nele ali. E depois vocês acompanhem ele entrando aí no carro aí. Vambora. Falou. Fala, galerinha. Já estamos aqui com o Voyage praticamente pronto. Já montei todo. O carro já tá com a correia. Tudo bacana. Toda a fiação ligada. E o corpo. Extremamente limpo. O que que eu ainda tenho que fazer aqui? Eu tenho que dar uma geral nessa fiação do gás. Tá? É... Detalhes que nem o seguinte. Vamos pegar uma luz e vamos ali, ó. No centro do vídeo ali, ó. Aquele fiozinho ali do gás. Vamos ver se consigo chegar mais perto. Ali, ó. O chicote tá todo ruidinho na base dele. Tá bem feio mesmo. Vamos ver se a gente consegue focar melhor nele. Ali. Fechou. Olha só. Tá bem feio. E esse chicote aqui que é o que comanda a bobina. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que dar uma geral no chicote do GNV. Todos... A gente sempre sabe que carro com GNV sempre tem uma coisinha, né? O chicote, o pessoal instala em cima do outro, faz a coisa toda meio mal feita e... Vai lá. Tá funcionando. Tá beleza. Então tá. Aqui é terminar de colocar o filtro de ar, as coisas tudo. Mas agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer as programações e fazer o carro funcionar bem na gasolina. Depois, sim, bota o filtro de ar, instala o resto da afiação do GNV aqui e correr pro abraço. Vamos lá pro nosso NAPRO que a gente vai fazer uma programaçãozinha básica no carro aí. Então tá aí, gurizada. Nessa tela do scanner aqui. Já seleciona aqui Voyage 1.68 Volvo Flex. 2013 em diante, né? É o cabo Cambus. A gente vai dar Enter. A chave do carro já tá ligada lá dentro. É um pouquinho demorado mesmo. Isso aí. Vamos aguardando o acesso. Vamos consultar a memória de avariz. Já pegou aqui. Bobina de ignição A, circuito primário e sinal alto. Bobina de ignição B, circuito primário e sinal alto. É aqueles problemas do chicote da bobina. A gente anula aqui. Vamos apagar a memória de avariz. Memória limpa. Funções adicionais. Vamos adaptar o aparelho de comando a borboleta. E agora é só esperar. Desligação e confirmo pra continuar. A gente vai no carro. E desliga a ignição. A gente volta aqui no computador. E confirma pra continuar. Liga a ignição do motor e confirma pra continuar. A adaptação finalizada corretamente. A gente dá um anulo aqui. A gente reseta os parâmetros autoadaptativos. E a gente reseta os parâmetros autoadaptativos. E a gente reseta os parâmetros autoadaptativos. Volta aqui. Volta aqui. Modo contínuo. A gente vai dar uma partida. Vamos ver o que acontece. Não deu. Mentira. Agora sim tá funcionando. Mas o que eu tive que fazer? Tive que vir aqui e desligar os chicotes aqui do GNV. Aqui dos bicos. Ele não tava deixando os bicos pulsar e o carro não pegava. Então o que que eu tenho que fazer agora? Eu vou testar ele na gasolina aqui. Deixar ele trabalhar bonitinho. E amanhã com calma. Daquela geral no chicote do GNV. E ver o que que tá acontecendo aqui. Mas vou dizer assim ó. Você que trabalha com GNV. Deixa aí nos comentários. Por que até hoje eu não peguei uma instalação decente. É complicado gente. Meu carro mesmo é com GNV. Uma ômega 95. A lasanha. Como vocês conhecem. Deixar um card aqui em cima. É com GNV. Eu ranquei toda a instalação fora. E refiz de novo. Porque tava um caos. Ah vamos dizer que é carro velho. Mas que é um 2013. E a instalação tá um caos. Tá turma. Agora eu vou deixar aquecer. Depois que aqueceu. Ligou e desligou a ventoinha. Eu vou botar. Eu vou fazer uma limpeza de arrefecimento. Depois bonitinho. Botar um aditivo na proporção recomendada. Confira o nível do óleo. Ver se não tem nenhum vazamento. Terminar a função do GNV. Instalar o filtro de ar. E a gente termina conversando daqui a pouco. Tá aí gurizada. Tela do scanner. Tudo show de bola. O som tá dando uma bloqueadinha ali. Mas logo logo ela voltou ao normal. Tá. Aí tudo fechou. Vamos ver o carro como é que tá. Show de bola. Carro não vibra. Sereninho. Bacana. Vamos buscar aquele copinho de água que eu vou botar em cima. Já volto aí. Fechou então galerinha. Filtro de ar montado. Toda aquela afiação de GNV eu dei uma ajeitada. Já tá tudo sim, mas em ordem. Aqui já tem aditivo. O reservatório tá um pouco escuro. Mas que isso aí não limpa mesmo. E é isso aí. Filtro de ar novinho lá dentro. Tá quebrado as presilhas. Botei um parafusinho aqui. Um lá atrás. Já vai amenizar aí o problema. Certo seria trocar a caixa. Mas. Já gastamos demais aqui no carro. Outra ressalva. Assim que possível o proprietário tem que botar um catalisador né. Esse aqui é um catalisador que tá com defeito. A gente limpou ele. Não. É o correto. A injeção enlouquece. Isso é fato. O carro trabalha no GNV. Então mais pra frente botar um catalisador aqui e fica de boa. Vamos conversar um pouquinho mais aqui. E é isso aí galerinha medonha. Se você gostou do vídeo. Se inscreve aqui no canal. Deixa aquele like maroto aí pra nós. Deixa seu comentário aqui embaixo. Tira suas dúvidas de comentário. Nossas redes sociais e WhatsApp pra fazer o orçamento. Tá aqui na descrição do vídeo. Fiquem com a imagem do nosso Voyage geração 6 aqui. Até o próximo vídeo e fui!